Sejam bem-vindas, minhas queridas, sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um delicioso Cozinha Amiga. E convido vocês a fazerem uma viagem comigo, porque hoje nós vamos para Porto Rico. Exatamente, porque hoje a gente tem um bolo pinacolada. Já vou explicar mais ou menos. Na verdade, o bolo não é de Porto Rico, é a bebida, tá, gente? Mas vamos incorporar esse drink mais ou menos na nossa receita com algumas dicas. E eu garanto que é um bolo muito fácil, é uma massa muito coringa, um recheio fácil também. E você vai impressionar, porque você pode falar que não é um bolo de abacaxi. Não, 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 nada disso. Você vai falar. Hoje, para a sobremesa, a gente tem bolo pinacolada. Ou então, vamos colocar com o sotaque bonitinho, bolo pinacolada. Hoje é uma receita tropical para a gente enfrentar esse verão que às vezes acaba com a gente. Mas garanto que esse bolo pinacolada vai fazer sucesso na sua casa, vai fazer sucesso na sua mesa. É um bolo super fácil, uma receita super prática, inclusive. E, melhor de tudo, barata. Então não vai gastar muito para fazer um bolo bonito, um bolo gostoso. Por que é um bolo pinacolada, na verdade? Pinacolada é uma bebida, é um drink que se originou em Porto Rico. Olha que legal, né? Aquilo que a Sandrinha costuma falar. Cozinha amiga também é cultura. Mas é uma bebida que a gente meio que vai incorporar no nosso bolo. Por quê? Porque a gente vai usar ingredientes deste drink nos nossos preparos. Primeiro a gente vai começar pela massa do nosso bolo. Essa massa é uma massa coringa. Por quê? Primeiro de tudo, ela não é uma massa com sabor. Eu não vou usar nenhum tipo de essência nela. Se você quiser colocar um pouquinho de essência, fique à vontade. Pode usar essência de baunilha, essência de abacaxi, essência... A que for, não tem problema nenhum. E aí, se você não quiser, você pode usar a massa do jeito que está. E uma dica que eu dou é, essa massa fica muito fofinha. Então se você trabalha com decoração de bolos, não é ideal que você utilize essa massa para cobrir com pasta americana ou coisa do tipo. Porque ela realmente é fofinha. Diferentemente de outras massas, a gente vai começar no liquidificador. Como? A gente vai colocar primeiros líquidos. Lembrando que a receita está nas redes sociais com a descrição completinha para vocês. Então a gente vai colocar as claras. Primeiro de tudo. Lembrando que aqui eu estou usando também todos os ingredientes em temperatura ambiente. Nada gelado, nem nada. Leite. Tá? E vou colocar a nossa manteiga. Mas eu vou colocar a manteiga sem sal. Pode usar margarina, não tem problema. Mas eu vou colocar ela em pedacinhos, tá? Ó, vocês vão ver que ela já está bem molinha, inclusive. Ela não ficou na geladeira nem nada. Isso é importante. Se eu colocar a manteiga gelada aqui, não é uma boa. Está bem molinha, bem molinha. E aí você já pode começar a bater. Você vai bater bastante. E o açúcar você vai incorporar aos poucos, enquanto estiver batendo. Ok? Vou para cá. Vamos bater essa primeira parte. Essa massa eu não aconselho que vocês façam na batedeira, tá? Faz no liquidificador, faz na mão, porque é muito simples. Não tem problema nenhum. E agora o que vocês vão fazer? Nesta base líquida, vocês vão ter que colocar, agregar a farinha e o fermento. Dica. Nós vamos peneirar a farinha e nós vamos peneirar o fermento. Toda vez que você peneira uma massa, uma farinha, por exemplo, essa massa está muito líquida. Se você jogar a farinha direto, ela pode criar gruminhos. Então, peneira para impedir esse tipo de ocorrência na sua massa. Só peneirar a farinha. Vocês vão ver que é uma massa que fica assim, um pouquinho mais líquida. Normal. E ó, fermento também. Receitas todas bonitinhas nas redes sociais para vocês não se perderem. Ó. Pronto. E aí, a gente já pode misturar. Eu vou misturar com um fuê, tá? Só para agregar. Bonitinho. Como eu falei, massa sem sabor. É uma massa doce. Então, fica aí a dica para vocês usarem em qualquer preparo que vocês queiram. Agrega. Lembrando, pessoal, farinha. Não precisa bater horrores, tá? Se não, massa embatuma. Fica aquela coisa, às vezes, que vocês vão falar, poxa, a minha massa não deu certo. Ficou, certo? Embatumada no forno e assim por diante. O que a gente vai fazer? Eu já trouxe uma forma untada, tá? Mas aí, eu vou dar algumas dicas também para vocês de preparo. Ó. Aqui eu tenho uma forma untada, que não é de fundo removível, tá? É uma forma que solta o bolo super fácil. Inclusive, o bolo que está na mesa, eu assei nesta forma. Da hora que você for virar, é só deixar ele esfriar bonitinho, que ele vai soltar numa boa. Vamos lá. Vamos colocar a nossa massa. Dá para ver daí, bonitinho, ela caindo. Vamos ver? Muito bem. Olha só. Uma massa maravilhosa. Essa massa é uma bênção, já diria a Sandrinha. Olha, não vamos encher muito, porque senão, né, já sabem. Ó. Três quartos da forma. Tá? Dá uma leve batidinha para alisar. Ó. Temos. Ele vai crescer e ele vai sim ficar com uma, né, partezinha para cima. Não se preocupe em querer cortar aquilo. Nada disso. Do jeito que ele sai do forno, obviamente, se ele sai bonitinho, você já pode colocar ele na mesa para a gente poder decorar. Essa massa vai para o forno a 180 graus. Ela assa relativamente rápido, tá? E o meu forno já está pré-aquecido. E lembrem-se sempre. Cuidado quando colocar no forno, porque se a sua grelhazinha do forno tiver caída, ela muito provavelmente vai deixar a massa tortinha. E nós não queremos bolo torto, minha gente. A gente quer bolo retinho. Feito isso, você vai tirar do forno e vai sim deixar ele esfriar. Por quê? Olha só. Temos uma massa aqui. Pronto. Olha que lindeza de massa. Eu adoro massa. Olha. Ó. Clarinha. Linda. Maravilhosa. Essa massa tem que esfriar para você poder utilizar na nossa próxima etapa, que eu vou ensinar, inclusive, vocês a fazerem, que é a calda do nosso bolo. Esse é o toque pinacolada da nossa calda. O bolo vai ficar por aqui, tá? O que a gente vai fazer? Ó. São três ingredientes básicos, mas são ingredientes muito maravilhosos. Por quê? Você vai fazer a sua calda da seguinte forma. Por que é um bolo pinacolada? A pinacolada é um drink que leva abacaxi, abacaxi, leite de coco e rum. São esses ingredientes. A gente pode fazer com leite condensado e assim por diante. No bolo, aqui, a nossa calda será feita com leite condensado, tá? Leite condensado, que a gente gosta. É calda, gente. É para molhar mesmo, tá? Não adianta... Não vamos cozinhar, não vamos fazer nada. É só misturar. Leite condensado e leite de coco. Tá? Leite de coco. E isso é a nossa calda. Vocês vão ver que só a mistura disso já fica maravilhoso. É incrível. É perfeito. Perfeito. Vamos lá. Mistura bem. E agora a gente entra com o ingrediente... Não é nada secreto, mas é maravilhoso. Por quê? Como eu falei, pina colada leva rum. Aqui a gente tem rum e, ó, o rum é transparente, tá, gente? É quase como água. E aqui é o seguinte. Este bolo, se você for fazer com o rum, a criançada não vai poder comer. Por quê? Porque ele não seca, ele não evapora. O álcool permanece. Ele fica, sim, com o sabor de rum. Como a minha convidada de hoje é maior de idade, tudo bem? Eu vou colocar um rum aqui. Mas eu tenho uma dica amiga pra vocês, neste caso, poderem fazer pra criançada. O rum é ingrediente tradicional na bebida pina colada. Porém, ele pode ser substituído por essência de rum. Então, gente, não quer usar rum ou não tem, às vezes, o rum? Essência de rum, pode colocar... Quer colocar autorescência? Fica à vontade. Não quer colocar nada? Não tem problema. É só a caldinha. Do jeito que tá, já funciona. E, ó, temos a nossa calda pronta. Aliás, gente, essa calda, se você... Uma dica que eu dou é... Quando você quiser molhar bolo, uma calda simples é leite condensado com leite simples. Ou com leite de coco, é que o leite de coco dá o sabor. Então, fiquem tranquilos, tá? E aí, eu tenho uma dica também. Vamos lá, vamos molhar nosso bolo. Eu vou fazer um negócio, vocês vão falar, meu Deus, vai estragar. Não. Fundo de uma espátula, ou de uma concha, não importa. Que seja grosso. O que a gente vai fazer? Ó. Eu vou fazer alguns furinhos. Só que aí eu vou pegar um paninho e vou limpando. Ó. É assim mesmo. Não se espantem. Se quiser fazer com a faquinha, pode fazer. Mas aí ele não vai penetrar tanto quanto a gente quer que fique. Tira as pontinhas. Isso aqui vai ser coberto, ninguém vai ver. Fiquem tranquilos. Poxa, tá rasgando o bolo. Não tá rasgando nada. Lembrando que ele não é recheado, então ele tem que ficar bem molhadinho. Ó. Lindo. Feito. E vou sim também pegar a faca e fazer uns outros furinhos. E agora você vai regar o seu bolo. Sim, você vai regar, tá? Eu não quero que vocês economizem nesta etapa. Se quiser botar num vidrinho e jogar por cima, show. Se não, a gente vai fazer como eu vou fazer aqui. Vai escorrer no prato? Sim, porque ele tem que ficar bem úmido, tá? Ó. Tem que penetrar nesses buraquinhos. Então coloca bastante calda. Hum, essa calda é maravilhosa. Então essa é a nossa, vamos dizer, pina colada. Tá? Porque tem os ingredientes da bebida. E a gente ainda vai pôr abacaxi. Tá? Deixa escorrer no prato, não tem problema. Bem molhadinho. Uma dica, gente, sempre que você for molhar bolo, as laterais do bolo costumam ficar um pouco mais firmes que o restante da massa. Então coloca uma dose extra de calda nas laterais, tá bom? Ó. Vou colocar um pouquinho mais aqui, até pra escorrer no pratinho. Feito isso, o que você vai fazer? Vocês viram que até agora o preparo não teve segredo nenhum. Coloca esse bolo na geladeira um pouquinho, porque agora a gente vai fazer o preparo do nosso merengue e depois a gente vai rechear. Rechear não, cobrir. Então é gostoso que ele fique geladinho, porque aí a calda dá um saborzinho especial. Então vou colocar ele na geladeira e pegar os outros ingredientes pra próxima etapa. Agora, então, nós vamos para o preparo da nossa última etapa, vamos assim dizer. Na verdade, a gente vai fazer esse preparo e depois a gente vai voltar pra montagem do bolo. Por quê? Vocês viram na mesa que esse bolo leva um merengue por cima. Eu já ensinei aqui no Cozinha o merengue que a gente fala que é o merengue suíço, que é aquele que leva a clara e o açúcar em banho-maria, derrete o açúcar e bate. Nessa receita, eu coloquei uma outra opção pra você que tem, às vezes, um pouco de receita de fazer, banho-maria, nananã, que é utilizar a clara pasteurizada. Se você quiser, você encontra naquelas embalagenzinhas de, acho que um litro, eu não me lembro, clara pasteurizada. Por que você usa a clara pasteurizada? Pra fazer direto na batedeira sem precisar aquecer. Então você só vai bater a clara pasteurizada gelada, ela fica na geladeira, até ela montar em ponto de neve e aí você coloca o açúcar. Já as claras de ovo, indica-se que não, não usar clara crua. Ah, mas eu conheço onde eu compro, o ovo tá bonitinho, não tem rachadura, ficou na geladeira, não importa, não utilize, é preferível não se utilizar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aquecer as nossas claras em banho-maria. Por quê? Você tem que chegar no mínimo, mas assim, é chegar nessa temperatura e já tá ok. 65 graus, 65 graus Celsius aqui. Por quê? Porque isso faz com que não tenha possibilidade alguma de você encontrar aquela bendita salmonellinha que a gente sabe que pode ser fatal. Então aquece a sua clara. Se você tiver um termômetro, você vai espetar, atingir 65 graus, tá ótimo, você já pode utilizar. Então aqui eu vou deixar as minhas claras em banho-maria. Se você não tiver termômetro, gente, fogo alto com o banho-maria borbulhando, uns 3, 4 minutinhos, é muito rápido, tá bom? Senão também você começa a cozinhar a sua clara e você não quer claras cozidas. Então a gente vai deixar em banho-maria. Ó, nossas claras já aqueceram nesse tempinho todo. O que vocês vão fazer? Com a clara já aquecida, vocês vão ver que ela não tá tão quente, tá? Então eu só tô esperando dar mais um tempinho, porque aí vocês vão levar as claras direto pra batedeira, bater em ponto de neve, firme, ponto firme. E aí vocês vão colocando o açúcar aos poucos, só pra ele terminar. Por quê? Porque a gente pode, inclusive, melhorar essa receita. Na mesa eu não fiz, mas eu posso tentar fazer aqui depois. Que é deixar ela com o maçarico e dar aquela carinha, aquele aspecto queimadinho. Se não, também não tem problema. Ó, aqui nossa água já foi, já até baixei o fogo. Já podemos. Vamos lá pra nossa batedeira. Tá um pouquinho quente só. Deixa eu pegar um paninho. Ideal também, pessoal, é não deixar misturar água, tá? Com as suas claras, por favor. É importante. Então, ó, entram as claras. Eu tenho uma dica muito bacana pra você que quer fazer merengue. Na batedeira. Sempre que você puder, antes de usar a batedeira, passa um limão. Corta o limão bem de leve, limpa a batedeira, claro. Passa ele dentro da batedeira, porque ele ajuda com que você não tenha nenhum resíduo que vai impedir no crescimento das suas claras. Isso é muito bacana. Bata em velocidade alta até virar ponto de neve. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar nosso abacaxi. Vou cortar de dois em dois, fica mais fácil. Não precisa cortar pedacinhos muito grandes, até porque na hora de cortar o bolo eles precisam vir. Ele ainda tem um pouquinho de calda, não se preocupem, isso só vai deixar o seu bolo ainda melhor, com mais sabor. E, ó, você vai colocando em cima. Coloca bastante abacaxi, por isso que eu falei que ele é tropical. Se o abacaxi estiver geladinho, melhor ainda. Então tem todos os ingredientes que a nossa pina colada precisa. Rum, leite de coco e abacaxi. Bastante mesmo, vocês estão vendo, né? Acho que deu. É bastante abacaxi mesmo, tá? Posso trocar o abacaxi por outra fruta? Pode, gente, mas aí você, né, não tem um bolo pina colada. Você vai ter outro bolo, outra fruta. Se quiser usar pêssego em calda, tanto faz. Olha só. Tá vendo que eu falei que os buraquinhos ficam escondidos? Ficam mesmo. Deixa eu limpar a mãozinha. Vou tirar esse aqui daqui. E a gente vai colocar o merengue. Deixa eu pegar a colher. Vou colocar merengue com colher mesmo, tá, gente? Ó, sem medo de ser feliz. Vamos fazer. Colocar o merengue. Deixa ele escorrer naturalmente. É mais líquido, como eu falei. E é mais granulado esse merengue também, tá? Ó, espalha. Olha só. Não vou colocar em tudo, vou colocar menos. Aqui. Acho que tá bom. Tá bom, né? Tá bonito. E aí você pode finalizar com coco ralado. Claro. Eu tenho coco ralado comum. Vou colocar um pouquinho. E vou colocar um pouquinho de coco queimado também, porque é uma delícia. Coco queimado. Pra dar um pouquinho de cor também. Certo? Podemos cortar. Ai, o aroma do merengue, do abacaxi, tá tudo junto. Podemos cortar e aí a gente já chama a nossa convidada pra mesa também. Vou finalizar com mais um pouquinho de coco pra deixar bonito, pra impressionar a visita. Porque a visita de hoje é uma visita muito especial. É uma visita que, inclusive, é uma visita amiga, porque ela também é minha amiga. E ela, campinha de reality show, veio experimentar o meu doce hoje, Camila Polly. E aí, amiga? Muito obrigada. Seja bem-vinda. Fizia tempo que a gente não se via, né? Fazia. Quanto tempo? Porque é um ano e meio. É, olha, um ano e meio. Senta, fica à vontade. Obrigada. Seja bem-vinda à nossa cozinha. Aqui você tá em casa, tá? Obrigada. Não venha me julgar. Ai, eu vou. Não, não. Por favor. Pega seu guardanapinho. Ó. Gosta de abacaxi? Amo. É minha fruta favorita. Eu amei o convite, primeiro, porque eu tava morrendo de saudades. E depois, quando eu soube que ia rolar abacaxi, merengue, coco. Você viu? E não foi combinado, hein? Não. Não foi, porque a gente combinou assim. Mas foi uma coincidência maravilhosa. Tem uma tradição aqui na mesa comigo que é, a primeira garfada é sua. Posso? Deve. Se for boa, você me fala. Se não for boa, você não fala. Eu como mesmo assim. Mas é sempre bom. Eu tenho certeza que vai estar maravilhosa. Não tem como, né, gente? Vamos lá. Vou até pegar um. Hum. Vamos lá. A massa fica bem molhadinha, né? Ficou, não ficou? Nossa. Posso comer? Ai, que o aroma disso aqui é maravilhoso. Pode, eu não vou parar de comer isso. Ah, não vai? Mas a gente tem que conversar. Tá bom. Hum. Hum. Tudo de bom, né? Se ele ficar bem gelado, fica bem gostoso, mas ela fica bem molhadinha. Não, mas pra mim já tá maravilhoso. Nossa, tá muito bom esse bolo. Ah, eu vou comer mais. Pode comer. Camila é confeiteira de mão cheia também. Faz bolos maravilhosos. Depois eu vou marcar lá nas redes. A gente vai... Você vai ver o que a Camila faz. E o melhor. Ela também dá aula, né? Dô, dá aula. Conta aí pro pessoal. É, esse ano vou partir mais pra aulas, né? No passado eu fiquei mais parada, porque eu abri um ateliê. E lá em Campo Grande, né? Que eu tô morando em Campo Grande. Então eu me dediquei mais ao ateliê, à confecção de bolos. Mas esse ano eu quero dar mais aulas, viajar mais, dar aula no Brasil todo. Olha só. Expandir um pouco. Isso que é bom, né? Dá pra aprender, viajar. Com certeza. Comer doce ainda, que é melhor, né, gente? Porque é comer doce, poxa. A gente vai se despedindo de vocês. Obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam o bolo pinacolado em casa. E se inscrevam no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais do Cozinha Amiga. Porque tudo que a gente faz aqui, pra vocês e por vocês, grande beijo. E a gente continua comendo. Com certeza. Tá muito bom. Hum, olhadinho. E aí